Oi, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos fazer a leitura de mapas na aula de Geografia. Nós vamos então retomar as divisões regionais do Brasil. Vocês se lembram que anteriormente nós conversamos sobre as características que são selecionadas para que cada estado pertence a uma região. Aqui no livro, na página 30, você vai fazer a leitura de três mapas muito importantes. Ao longo da história, o nosso país, ele modificou a distribuição dos estados em suas regiões. Depois que vocês realizarem a leitura inicial, que traz um pouquinho da história do Brasil e da sua divisão. O que eu preciso que vocês entendam é que o Brasil, ele passou por três modificações. Em 1940, por exemplo, você vai perceber que São Paulo não participava do grupo de estados que formava a região sudeste. Ele, ó, se você for observar a legenda, participava da região sul. Alguns acontecimentos históricos fizeram com que o Brasil remodelasse, mudasse tudo novamente e algumas modificações nos estados também aconteceram, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vai perceber que alguns estados atuais ainda não aparecem. Preste bastante atenção, tá bom? Depois que vocês terminarem a leitura dos mapas e do texto inicial, você vai para a página 31. Na página 31, você vai fazer a interpretação de texto dos dados apresentados. Na questão número 1, eu falo o seguinte, do que se trata o texto? Ou seja, qual é o assunto? Se você não se lembrar, volte para a página anterior e faça a leitura do título, as divisões regionais do Brasil. Depois, a questão número 2, que expressões indicam a passagem do tempo no texto? O que você encontra de dados no seu texto que mostram que o tempo passou? O que pode te ajudar a identificar, por exemplo, datas? Você consegue identificar através das datas? Que o tempo passou, né? Qual era a data do primeiro mapa, do segundo? O último mapa não tinha nenhuma data, mas existe uma palavra-chave que vai te ajudar a identificar quando isso acontece, né? O quando atualmente. Atualmente é a palavra que vai dar a dica para você. Depois, o exercício 3 vai mostrar novamente um recorte do mapa do Brasil. Ele vai mostrar somente a região nordeste em 1940, 1960 e atualmente. E ele quer que você faça o seguinte, que você perceba essa sequência, o que aconteceu? Observe atentamente. Os mesmos estados são participantes da região ou não? Algum estado saiu? Algum estado surgiu? Depois que você observou atentamente, respondeu a letra A, na letra B, você só vai destacar as siglas dos estados, tá? Colocando, não precisa escrever por extenso, coloca só as siglas que pertencem a cada época, 1940, 1960 e atualmente. Ao final, na letra C, você vai utilizar o caderno de geografia. Você vai ler o que você precisa fazer atentamente. É um texto, tá? Com base nos mapas e nas informações do quadro, escreva um texto em uma folha à parte, mas nós vamos utilizar o caderno de geografia. No seu texto, você vai citar as mudanças que você conseguiu observar ao longo do tempo, 1940, 1960 e atualmente. Então, você vai observar a configuração da região nordeste, o que alterou ao longo do tempo. Registre tudo em seu caderno de geografia.